Ali está o rei do futebol em sua despedida na Vila Belmiro. Corpo chegou aqui na Vila Belmiro por volta de 9h45 e as pessoas puderam entrar, o público pôde entrar exatamente às 10h10. Há mais de mil jornalistas credenciados para essa cobertura do Pelé e ali naquela tenda está o rei Pelé. Ali já esteve o presidente da FIFA, o Gianni Fantino, já esteve também o presidente da CBF, já esteve o presidente da Comebol, o governador do estado já esteve aqui, enfim. São milhares de pessoas fora da Vila Belmiro. A W Sports começou a sua transmissão às 7h30 da manhã, cobrindo o velório funeral do rei Pelé. É impressionante o número de autoridades. Eles têm mais de 200 coroas e a presença de autoridades internacionais aqui no estádio urbano. A W Sports vem para acompanhar esse trabalho. Ali a tenda, ali atrás está o corpo do Pelé. E a gente, claro, todo mundo muito triste por esse passamento, por esse adeus do rei Pelé. A W Sports falando sempre ao vivo aqui da Vila Belmiro nesse trabalho muito especial do velório do Pelé. A gente volta com mais informações daqui a pouco.